Estávamos acostumados com as bilheterias e salas de cinema cheias. Os desfiles de moda que mobilizavam milhões de turistas de todo canto do mundo, então, isso sem falar do carnaval. E os shows? Arquibancadas, lotadas, plateias, muitas vezes espremidas para ver de pertinho o seu ídolo. Hoje, assistir a um filme, peça ou musical, só pela TV, computador ou celular. A atual realidade da indústria criativa é a diminuição dos espaços físicos e o aumento do consumo de canais digitais, YouTube, redes sociais, podcasts, dentre outros. No Rio em Foco dessa semana, eu converso com a economista Edna Duesenberg e a gerente de ambientes de inovação da Firjan, Júlia Azardo, sobre as novas formas que a indústria criativa vem encontrando para se reinventar e também os desafios de pensar numa agenda de oportunidades para a retomada do setor no estado do Rio. Você não pode perder!